Bom dia, gente! Bom dia, Ralph! Estamos aqui, hoje começa a nossa maratona de carnaval. Quinta-feira, quase feriado, quase feriado de carnaval, né? É, o feriado é terça, sete, oito horas da manhã, acordamos às sete horas. Como de prática, todo dia, Ralph. Todo dia a gente acorda até o horário. Mentira. Mais cedo que a gente. Hoje é nosso dia de prova de roupas do carnaval. Vamos lá, vai ser um sucesso, tá tudo muito bom. Nossa amiga Larissa só vem sábado. É isso, galera. Vamos lá, que nosso dia tá cheio hoje. Chegamos, galera. A gente não tem um Havan ainda pra filmar dentro da Havan, tá? Tem uma moto só e olha lá que é. A gente chegou aqui pra fazer nossa prova de roupas. Mas é isso, galera. A gente vai mostrando os detalhes das nossas roupas. Beijos! Isso mesmo. Prova do figurino. Estamos com poucas horas de sono. Muito estresse, porque sempre acontece algo de errado com a nossa roupa e tal. Costureira atrasou, deu um monte de rolo. Mas no final, deu tudo certo. E é isso aí, né? Mas a gente já não é sempre fofo, né? Vamos lá, segue o baile. Vai ser mais 19 quilos até segunda-feira. Até segunda-feira. O que são três dias, né, gente? É uma vida. Essas nascem e morrem tristes agora. Quem não vai perder 19 quilos? Não vai perder 19 quilos. Agora, no meio. Embaixo da tenda, é muito escuro. Não, não, não. Embaixo da tenda, é no meio. Ah, tá. Literalmente, no meio. Hoje foi um dia bem cansativo, porque a gente foi provar roupa, a gente foi correr atrás de tecido, correr atrás de um monte de coisa. É um calor insuportável. E ainda de tarde, a gente foi ensaiar, foi gravar pro nosso canal no YouTube. E foi muito cansativo. Mas a gente deu conta, meu amor. A gente deu conta. E de noite, a gente ainda tinha um pré-carnaval pra gente ir. Mas a gente deu conta. A gente não deita pro fervo, meu amor. A gente não deita. A gente não deita pro fervo. A gente não deita pro fervo. A gente não deita pro fervo. Uma aula de zumba! A gente esqueceu de gravar a parte que a gente tava ensaiando, esqueceu? Estava gravando? E o seu também! Agora é 8h52 da noite, estamos instruídos, 6 e 7 horas da manhã acordados, quase desculpados. Fome é uma coisa que nem fome, né? A gente sempre tá com fome, sempre tá com fome. É isso! Gente, tá muito escuro, mas depois eu clareio, tá? Um brinde a nós, um brinde a ele! Um brinde a nós, um brinde a nós! Gente, que pré-carnaval foi esse! Que delícia, olha! Suamos! Nossa, olha! Aguardo o carnaval! Aguardo o carnaval, meu amor! Estou mais pretinha do que nunca nesse vídeo! Hoje é só o primeiro dia, tá? Amanhã... Vem carnaval! Vem carnaval! Vem carnaval! Vem carnaval! Que delicinha! A gente tava dançando lá, mó no nosso cantinho, do nada juntou um monte de gente perto da gente, começou a abraçar, a beijar, a menina falou que me ama! Gente, eu fiquei, olha! Muito obrigado! A gente, olha! É isso aí! Formou uma rodinha assim no meio da gente, assim ó! Tchá, 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 tchá! Gostei? Adorei! Amei! Amei! Isso vai fazer parte do nosso documentário? Vai fazer parte do nosso documentário! Com certeza! Carnaval do New Dance! Segunda-feira tá chegando! E vamos o que? Ensaiar amanhã o dia todinho! E a New Dance na cabeça! Firme forte! Fecha com a gente que a gente fecha com vocês, é assim! Primeiro dia! Primeiro dia acabou! Mas amanhã tem mais! Uhul! Vem carnaval! Vem carnaval! This is my carnaval! This is my carnaval! Eu não sei a parte em inglês! Eu não sei a parte em inglês! Nenê!